Era uma vez um pai que amava muito a sua filha pequena E ele levava essa filha para todos os lugares onde ele ia Então se ele ia tomar uma cerveja no bar da esquina, ele levava essa menina E colocava ela sentada no balcão Ele gostava muito de levá-la também na casa de um amigo Esse amigo era um pouco rico, eu acho E ele tinha vários carros O pai da menina era mecânico E ele se entretia com esse amigo Tomando cerveja, mexendo nesses carros grandes, potentes Enquanto isso, a filha, que era muito amada Ia com o pai para todos os lugares Ficava por ali, brincando com os gatos Enquanto isso, esse mesmo amigo Oferecia para a criancinha, para a menina Um prato cheio de queijos Diferentes queijos, que ela adorava E com esse prato Como quem atrai um animalzinho Ele ia atraindo essa menina A um quarto nos fundos da casa Ela entrava lá Ele trancava a porta Colocava ela no colo E a abusava sexualmente Essa menina Era eu No Fala Kátia de hoje Eu vou responder a pergunta da Ivani Lúcia Binda E a pergunta dela Eu tenho certeza Reflete O estado mental de muita gente que me assiste aqui no canal E essa é a O resultado, muitas vezes A resposta De quando eu digo que não há nada de errado no mundo Então vamos à pergunta A Ivani diz assim Não há nada de errado com quem não faz nada grave Mas como dizer que não há nada de errado com o estuprador de criancinhas? Não posso concordar com isso Então Como eu disse, eu tenho certeza que a opinião da Ivani Representa a opinião de muitas pessoas que assistem o canal Eu vou começar respondendo Falando qual é a minha visão do mundo Eu tenho repetido essa visão em muitos vídeos ou nas lives Porque para mim essa é a realidade Na minha visão Esse Que é o Eterno E que a gente chama de Deus E eu estou aqui muitas vezes dizendo Deus Só para facilitar a nossa vida Porque ele é Porque ele é Inominável Incomensurável Onipotente Onipresente Onisciente Uma inteligência plena Que está por trás De toda a ordem no mundo O nosso corpo O nosso corpo O nosso corpo humano É de uma perfeição Que é inacreditável A formação de um bebê no útero de sua mãe E o nascimento E toda a ordem da natureza Como tudo acontece Os mares O pôr do sol As estrelas E tudo o que há Para mim Existe Uma inteligência Plena Por trás Por dentro Pela frente Por todos os lados De tudo isso E isso é uma realidade Eu uma vez Tive uma experiência Quase-morte Em 2017 E por um instante Ou alguns instantes Eu fiquei fora do tempo No eterno E eu senti O que é ser o eterno? Um amor Que é impossível descrever É só amor Um sentido de unidade Em tudo o que existe E uma paz Absoluta E para dizer a verdade Não há palavras Para descrever E quanto mais Eu tento descrever Através de palavras E através de imagens mentais Mais eu percebo Que é muito além disso Só para facilitar A gente dá o nome Deus Como seria qualquer outra palavra E isso para mim Essa inteligência plena Ou Deus É Puro amor É o amor em si É a força Que une tudo o que há E que faz com que tudo esteja Nessa ordem cósmica Impressionante Essa palavra Deus É paz E tranquilidade E isso É tudo o que há Então Se Deus É tudo o que existe E Deus É amor Qual é a conclusão? Tudo o que existe É amor Como pode existir alguma coisa fora de Deus? As guerras Fazem parte dessa unidade com Deus? Sim E a doença? O câncer? Sim E os desentendimentos conjugais? E de repente Um comete um assassinato e mata o outro? Faz parte de Deus? Sim E o estuprador de criancinhas? E o homem Que conduzia A pequena Kátia Para aquele quartinho nos fundos da casa? Faz parte de Deus? Sim Como pode haver algo fora Do conceito de unidade? Não é? Então Como pode ser isso? Eu quero que você Só guarde essa informação Não precisa nem concordar Só guarde Eu vou te contar uma outra experiência Que eu tive Uma vez eu estava em um Em um grupo de pessoas Em um workshop Em um evento Pequeno Assim com umas 20 30 pessoas De caráter espiritual De caráter de Tomada de consciência E nós tínhamos Que questionar Certas opiniões mentais Por que? Porque a mente É diferente da unidade A mente humana Ela tem que fazer isso Para entender A mente compartimenta Então se eu quero entender essa flor O que a mente faz? Ela separa todos os pedacinhos da flor E diz Isso é pétala Isso é folha Isso é caule E vai lá dentro E diz Isso é pistilo Isso é outra coisa E tem um monte de nomes E a mente adora fazer isso E vai, vai, vai E divide Na célula No átomo Na partícula E é infinito A mente Para entender Faz assim Divide Porque ela faz parte Da dualidade E o que é dois É múltiplo E a gente separa tudo que existe Então O conceito De Deus É unidade A mente Entende tudo Dividindo São duas coisas completamente opostas Mas se não há nada fora de Deus Até a mente faz parte de tudo isso Então Voltando O facilitador estava lá nesse evento Onde a gente tinha que questionar Os conceitos mentais Então o facilitador colocou Diversas frases Uma das frases era Eu preciso tomar uma atitude Eu preciso fazer algo Era um workshop em inglês E a frase é I need to fix it Quer dizer Eu tenho que fazer alguma coisa contra isso E a gente estava ali Questionando essa ideia Que eu tenho que fazer algo Quando Alguém colocou a situação De que Quando a gente acha Que tem que fazer algo em relação Em relação a alguma coisa Significa Que você precisa consertar É mais ou menos esse o termo Eu preciso consertar aquilo Então se eu preciso consertar É porque eu entendo Que aquilo está errado No lugar errado Então Vamos supor Esse copo d'água Está aqui E aqui Não é o lugar dele Alguém colocou esse copo aí E aí Não é o lugar dele Eu tenho que Tomar uma atitude Tirar o copo daqui E botar aqui Não é? Só que A atitude mental De achar Que o copo Está no lugar errado E eu preciso Fazer alguma coisa Ela é Inerentemente Uma atitude De entrar em conflito Com seja lá o que for Que está acontecendo Então Eu estou aqui gravando Esse vídeo Uma pessoa interrompe a gravação E entra por aquela porta E a minha mente diz Isso não pode acontecer Isso está errado Eu tenho que fazer algo Contra isso Ei, pessoa E eu brigo com a pessoa A gente age assim O tempo todo Porque a mente Compartimenta E quer consertar E quer tomar uma atitude E quando a gente faz isso Esse é o primeiro ato De qualquer guerra Quando você não concorda Com alguma coisa Que está acontecendo Com uma pessoa Com um evento Com um estuprador De criancinha E você diz Isso não Esse não interno E a atitude De querer transformar aquilo Mudar aquilo De alguma maneira A sua revolta interna É o primeiro ato De qualquer guerra De qualquer guerra Dá para entender isso? Então eu tenho aqui Alguns conceitos Para a gente juntar O conceito de que Existe uma unidade inteligente Nada há fora dessa unidade E essa unidade é amor Portanto tudo o que existe é amor Como pode estar algo fora da ordem Outro conceito Eu sou um ser humano Ser humano Ser humano Tem mente A mente Não entende a unidade É impossível A mente Divide tudo Compartimenta E transforma em dois Isso é o certo E isso é o errado E se há Deus Tem que haver o seu contrário E é quase uma É uma total contradição Porque se Deus é tudo Como é que o tudo tem um contrário? Né? Né? Difícil Bem e mal Certo ou errado? Deus Anjo Demônio E aí o estuprador de criancinhas Está na qualidade de demônio E eu tenho que fazer algo contra isso E eu entro em guerra interna contra isso E eu quero ter uma atitude Isso está errado Esse homem tem que sofrer por isso Tem que ser punido Ou tem que ser tratado Ou tem que ser aprisionado Ou tem que ser morto Ou alguma coisa Eu tenho que fazer E a minha paz Acabou E o meu conceito De Deus De unidade E a minha possibilidade De ir além da mente E ser outra coisa E me libertar De todo o sofrimento humano Acabou Porque eu já entrei em guerra Com o estuprador de criancinhas Então Isso quer dizer Que eu vou dizer Ah Ô meu amigo estuprador de criancinha Tudo bem, né? Acontece Está tudo certo Tenho um bom dia Vá para casa Não Não quer dizer isso Só quer dizer Que eu estou em estado De paz Eu estou em estado De que eu compreendo Que apesar da mente Que compartimenta tudo Não compreender Existe Uma inteligência plena Por trás Até mesmo Do estuprador De criancinhas Até mesmo Daquele homem Que me levava No quartinho Até mesmo Das guerras Das doenças De todo O tipo De sofrimento E loucura Humanos Existe algo Que a mente Não entende Mas A gente De alguma forma Sente E por falar em sentir Por falar em sentir Hoje A minha Verdade É que Só há Benção Não existe nada Além de benção O mundo É absolutamente Perfeito E funciona Absolutamente A meu favor 100% Kátia Kátia E o tal homem Pois é Benção Sabe por quê? A criancinha Nesse caso Não sofreu A criancinha Enquanto Era levada Para o quartinho Colocada No colo Desse homem Ela Brincava Com os anjos Ela Tinha Consciência Em outro lugar E hoje Eu penso E se não fosse Esse evento No fio vermelho Da minha biografia Será que Hoje Eu estaria Aqui Olhando Para você E dizendo Em absoluta Paz Isso Foi uma Benção Não é? Absolutamente Todas as bençãos Às vezes Disfarçadas De desafios Estão na vida De todas as pessoas Todos os seres humanos Igualzinho O jogo de videogame E quando a gente Transpõe Aquele desafio Ah! Você muda de fase No jogo E mudar de fase É ter a sua consciência Em outro lugar Absolutamente Tudo é benção E absolutamente Tudo é possível Alguns Por alguma razão Escolhem A inteligência Plena Escolhe Para ele Um desafio Que Talvez Ele não Transponha Ali Naquele momento Mas nós todos Temos A eternidade E a eternidade E o momento Presente Para mim São a mesma coisa Tem uma história Que está num filme Chamada Eu acho que A flor do deserto The Desert Flower Que conta a história De uma modelo Que é até famosa Que é radicada na Inglaterra E que nasceu em algum país Da África E que sofreu a mutilação A mutilação feminina Quando era pequena E ela fugiu daquele lugar Criança Fugiu Atravessou o deserto Com os pés na pedra Sem água Sem comida E por esses milagres E por esses milagres De alguma forma Chegou muito longe Ela chegou na Inglaterra Ela foi vista Por um fotógrafo E hoje É uma modelo famosa Que patrocinou esse filme Da história da vida dela Ela É uma pessoa Como outra qualquer A expressão do eterno Jogando videogame E passou a fase Então Como dizer Que não há nada de errado Com o estuprador De criancinhas? Não há nada de errado Debaixo do sol Não há nada de errado Em nada Está tudo absolutamente certo Eu estou em paz Eu me conecto Com aquilo Que é tudo Que é tudo o que há Com o puro amor A pura paz E a unidade Com isso eu me conecto E a partir desse lugar Eu sou capaz De olhar para o estuprador De criancinhas Entender A inocência dele Porque ele Assim como todos os seres humanos Tem um filme passando Na sua cabeça E ele acredita Absolutamente Naquela história Ele acredita Eu vejo a inocência dele Não significa Que eu vou dizer Está tudo certo Pode continuar a fazer O que você está fazendo Não significa Mas significa Que eu estou em paz E eu posso A partir desse lugar de paz Tomar uma atitude diferente E construir um mundo diferente Lembrando que a guerra Não está lá A guerra A guerra Começa aqui E aqui Que a gente possa Ter paz Em absolutamente Todos os instantes Da nossa vida E é isso Se você gostou do vídeo Deixe um gostei Para mim Assine o canal Ser Felicidade E pode deixar aqui O seu comentário Se você quiser Que a sua pergunta Em algum momento Seja respondida Aqui Nesse quadro Nesse programa Hashtag Fala Kátia Um beijo Tchau Tchau Tchau